E aí galera, saiu os dados da NPD de novembro e o PS4 vendeu mais que o Xbox One nos Estados Unidos. Aí vocês vão me dizer, normal Luciano, foi lançado o PS4 Pro, mas é aí que tá. O que vendeu mais não foi o PS4 Pro, foi o bando do Slim com a Sharp 4, que representou 30% das vendas de hardware. Isso não me espanta, porque, vamos ser sinceros aqui, o PS4 tá na liderança toda a geração. O Xbox One deu esse gás graças ao Xbox One S, que melhorou o Xbox One clássico em todos os sentidos. E pelo lançamento do Xbox One S, o clássico baixou de preço. Então, obviamente, que ele iria vender bem, fora o lançamento do Forza Horizon e tantos outros jogos do Xbox. Então, o Xbox ter ficado na frente durante três meses consecutivos não foi espanto. E eu lembro que até comentei em vários filhos, não, eu acho que também o PS4 tá na frente, porque a gente só tá guardando dinheiro pra comprar os novos PS4, tanto o Slim quanto o Pro. Acho que a diferença do Slim pro Pro é 100 dólares. Então, com a Black Friday aí, que é com televisões de 4K, barateando e tal, eles aproveitaram e fizeram a farra. Fora que você tem um bundle do PS4 Slim, é o novo PS4, um dos novos PS4 com o Pro, já com o Uncharted 4, isso aí é pra dar gás em qualquer venda. Então, não me espantou em nada o PS4 vender mais o Xbox nesse mês. Apesar de que, pra mim, a briga é parelha. E eu não tenho um... Para que você falasse, você não tem PS4, tem que ter. Cara, eu adoraria ter um PS4, mas eu não vejo o mínimo motivo pra me desfazer do meu Xbox One. Tudo que eu queira, ele me satisfaz. Ah, a instalação de... Cara, eu não uso disso físico. Eu tenho um. Então, pra mim, isso tá dizendo nada. Os downloads do Xbox One são ótimos, os jogos são ótimos, a recorribilidade, tudo. Entendeu? Claro que eu adoraria ter um PS4. Eu adoraria ter um PS4. Eu já tenho controle, só console. Mas, entendeu? Pra mim, são dois ótimos consoles. E não me espantou em nada o PS4 voltar à liderança. Agora, com 50 milhões de consoles vendidos. Mas, além do PS4, o 3DS também teve um aumento de 59% em relação ao ano passado. E tem gente que fala, ah, ninguém liga mais pro portátil. É, eu tô vendo. Ah, foi Pokémon, foi Pokémon, Sun e Moon que deu esse gás. Com certeza, não tô dizendo que não. Agora, se realmente, tipo, ninguém liga a sua portátil, nem Pokémon e Sun e Moon fazia milagre. Entendeu? E Pokémon e Sun e Moon vendeu mais do que qualquer outro jogo. Entendeu? Já tá 8% acima do Black and White, que foi o que mais vendeu. Então, os vencedores de novembro foram o PS4 e o 3DS, com o Pokémon Sun e Moon. O top 10 de jogos de novembro tem a famosa briga Call of Duty em primeiro, o Infinite Warfare, e Battlefield 1 em segundo, com Pokémon Sun e Moon em terceiro, Pokémon Sun em terceiro, Moon em quarto, aí vem Titanfall, NB2K17, MEDA NFL 17, White Dogs 2, Skyrim e o Thief. Então, os dados da NPD são realmente muito interessantes para a gente analisar. E é o que eu falei. O PS4 ganhou esse mês. Ótimo. Muita gente guardou o dinheiro para comprar o Gmin, guardou o dinheiro para comprar o Pro, aproveitando a Book Friday. Não me espanta. É muito interessante como é que tá essa disputa. É muito legal a gente acompanhar. Isso aí, o vídeozinho de hoje. Até amanhã, galera. Um abraço e fui!